Boa noite, apagaram as favelas do Rio de Janeiro do mapa. A pedido do governo brasileiro, o site Google retirou o nome favela das comunidades cariocas, o que se tornou um problema para quem não conhece a cidade ou usa GPS para se localizar. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos falar dessa preocupação governamental que não é exclusiva do Brasil, maquiar a geografia de áreas degradadas e violentas. E veja ainda outros assuntos em destaque nesta segunda-feira. Promotoria vai defender a tese de queima de arquivo no julgamento dos quatro seguranças acusados de participar da morte de PC Farias. Alemanha começa a julgar mulher acusada de comandar assassinos neonazistas. Bolsa Família completa dez anos e vê a entrada da segunda geração de beneficiários no programa. Com desemprego em baixas, jovens e profissionais mais velhos aprendem a atuar em parceria. Como estudantes e produtores de espetáculos receberam a lei da meia-entrada que limita o número de ingressos com desconto? Participam da bancada o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares, e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Vila. No site C+, você encontra a ferramenta segunda tela com informações adicionais dos temas tratados aqui ao longo da edição. O Brasil é o país que mais faz pedidos de remoção de conteúdo no Google. Entre eles, uma polêmica mudança de nomes no serviço de mapas. No Rio de Janeiro, muitas comunidades deixaram de ser chamadas de favelas. O fim de semana de sol deixou as praias do Rio de Janeiro lotadas de turistas. O taxista Marcelo fica preocupado com quem não é da cidade e chega ao Rio de Carro, porque no GPS não existe mais o nome favela. Se eu passar perto de uma favela ou comunidade como queira, se eu passar de uma rua, o GPS vai dar um atalho. E esse atalho, amigo, esse atalho eu já viu, né? Segundo o relatório de transparência do Google, o Brasil é o país que mais pede para a empresa retirar conteúdo da internet. Só no segundo semestre do ano passado, o governo brasileiro enviou 697 solicitações. Na primeira metade de 2012, foram 191 pedidos, um aumento de mais de 250%. 640 partiram de ordens judiciais e quase metade estava relacionada às supostas violações do Código Eleitoral Brasileiro, por causa das eleições do ano passado. No Rio de Janeiro, o nome favela foi retirado de várias comunidades nos mapas da empresa, como a do Cantagalo, agora apenas Morro do Cantagalo. Até a favela da Rocinha, a maior do país, passou a ser apenas Rocinha, no mapa do Google. A mudança não atinge todas as comunidades do Rio. A favela do Vidigal, próxima à Rocinha, permanece com a mesma nomenclatura. Dezenas de turistas visitam diariamente a comunidade na zona sul do Rio. Eles caminham pelas ruas estreitas, observam a paisagem e presenciam cenas incomuns, como a venda de galinhas recém-abatidas na calçada. Por aqui, tudo parece tranquilo. Em setembro do ano passado, foi instalada a unidade de polícia pacificadora. Dezenas de policiais patrulham diariamente as ruas da comunidade. O presidente da Associação de Moradores da Rocinha também não gostou da alteração feita pelo Google. No Rio de Janeiro inteiro, o Brasil entende que é favelas. Até porque nós não temos o serviço aqui de saneamento básico, habitação. Nós temos muito problema de esgotos, de lixo. Este especialista em conteúdo da web lembra que o Google é uma empresa e que não é a única fonte da internet. Enquanto empresa de comunicação, ela escolhe o que ela quer publicar, da forma como ela quer publicar. Você tem outros lugares, outros mapas na internet que você pode também estar se localizando. Já esta socióloga, que trabalhou durante um ano na favela da Maré, no Rio de Janeiro, condena a alteração. Segundo ela, é uma forma de mascarar a realidade. Você tira um termo, aliás, sem discutir com as comunidades, com a população, você está simplesmente tendo uma atitude arbitrária sobre uma realidade que as pessoas vêm construindo há anos. Saímos pelas ruas da capital fluminense para ouvir as pessoas. Eu acho que seria melhor botar comunidade, né? Porque dá o nome de favela, a pessoa já fica discriminada porque já mora em um determinado lugar que já é carente de tudo. Eu falando Rocinha, já sabe o que é a favela, pô. O nome de favela já vem há muito tempo. A gente chama da favela. Bom, é um assunto polêmico. A matéria excelente do Jerônimo mostrou aí um assunto que realmente eu não imaginava que existisse. que você tem que tirar o nome favela. Eu fico pensando, você está dizendo, ah, todo mundo no intervalo aqui, durante a exibição da matéria, o Edson estava dizendo assim, é, mas todo mundo já sabe que é favela. E o turista que chega aqui? Uma pessoa de fora do Rio de Janeiro que vai pelo Google ali e cai num endereço errado. Eu acho que a pessoa tem que ser alertada, se é turista tem que ser alertado. Agora, a expressão favelado é que ficou muito depreciativa do morador da favela. Configurar uma pessoa que mora numa favela, uma família de favelados, isso é muito ruim. É muito ruim quando esse integrante da família sai daquela comunidade e... Não, aquele é um favelado. Eu acho que não se descaracteriza assim, mas é uma forma de evitar que esta expressão continue sendo usada pejorativamente. Qual a origem da palavra favela? É interessante porque ela surge mais ou menos no final do ano de 1897 no Rio de Janeiro, porque, na verdade, quando houve a quarta expedição contra Canudos, entre junho e outubro de 1897, Canudos é uma pequena comunidade no nordeste da Bahia e que sofreu uma violenta agressão do Estado republicano. E a última expedição foi o grande assunto nacional, se deslocaram correspondentes, inclusive, o Clísio da Cunha, pelo jornal Estado de São Paulo, e várias, foram cerca de uma dúzia, foi fotografado, etc., todos esses combates. E no alto, o chamado Morro Vermelho, que era um lugar mais alto, a artilharia do Exército Brasileiro se instalou e bombardeou durante 110 dias o Arraial, ininterruptamente. E ali havia muitas favelheiras, que é uma planta mais ou menos rasteira, abundante na região. Por analogia, eles chamaram aquilo de Alto da Favela. E saía tudo isso em jornal, sistematicamente. Quer dizer, a origem é de uma planta que tinha numa região... De uma planta favelheira que até hoje tem lá que se extrai o óleo e tal, tem até um uso importante. Quando as tropas voltaram da quarta expedição no dia 5 de novembro de 1897, elas chegam no Rio de Janeiro até um atentado contra o ministro da guerra, Machado Bintecuro, o único atentado da história contra o ministro da guerra, os soldados foram prometidos moradia para os soldados. Os soldados que participaram da guerra, eles chegaram, não tiveram moradia alguma e foram se instalar no Morro da Providência. O Morro da Providência passou a ser chamado de favela, por analogia a Canudos e tal. E a partir dali nasceu a primeira favela, que existe até os dias atuais. Quer dizer, era um sinônimo de lugar abandonado. Abandonado e por associação com o Morro, por causa do Morro Vermelho, como chamavam os conselheiristas, o exército chamava de alto da favela, em Canudos associou uma coisa a outra. E desde então, essa expressão passou a designar as habitações populares nas regiões de acesso complicado. Agora, tem isso que o Ayrton falou, mas eu fico pensando, o que eu disse ali o presidente da Rocinha é verdadeiro também. Ele disse assim, olha, é bom que continue favela para lembrarem que aqui é um lugar que está abandonado, que é uma favela, ou seja... E você tem vários sambas, se você for pegar até recente, o Arlindo Cruz, por exemplo, nos últimos anos, tem dois, três sambas, que o título é favela, faz a relação com a favela. Aquele sentido é verdade, que é pejorativo, mas há também, você pode inverter os sentidos. Aquilo que era pejorativo, você adquire um outro sentido. E é um local onde mora a população e nessas condições faladas. Eu acho que, de fato, com algumas mudanças que estão acontecendo no Rio de Janeiro, com essa unidade política pacificadora, onde o Estado voltou a existir nesses locais, a tendência é que elas se tornem bairros habitáveis, bairros com as pessoas que tenham a garantia de seus direitos, que possam circular livremente, não fiquem só à mercê de um chefe de um tráfego qualquer de drogas, ou de mulheres, ou de crianças, que fica dominando a região e impondo suas regras. Eu me lembro muito bem, uma vez, no Rio de Janeiro, que eu não podia passar próximo ao Vidigal, porque havia ali, quem passasse próximo ao Vidigal, que é uma favela que tem ali, em São Conrado, estava sujeito a ser apanhado ali, levado para dentro do Vidigal. A gente lembrava que eu tirei futebol. Por quê? O caso, em 1995, o Santos. Mas por que isso? Porque não existia, era um território que parecia que era outro país. Agora se restabelece, e é um exemplo, como eu já disse aqui, que tem que ser seguido por grandes cidades como São Paulo, Recife e outras cidades que têm conglomerados, onde a lei não chega e o poder público não chega. Então, mas a gente lembrava que são tantos assuntos que você vê, que derivam deste aqui. A gente começou a falar do Google, que teve que tirar o nome favela. Mas aí tem essa questão da segurança, que é uma questão importante. Eu lembrei de outro aqui, que são as pessoas que não têm endereço. Eu tive um tempo atrás na cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, e tem gente que não tem endereço, gente. Não tem o nome da rua onde ele mora. Quer dizer, para ele comprar, ele tem que ir em uma loja de eletrodomésticos, que tem um motorista que sabe chegar naquele lugar que virando, descendo e tal, chega naquela casa, porque não tem endereço. Ou dá o endereço de alguém, né? Ou dá o endereço de alguém. Que tem endereço. Agora, ficou uma coisa, Pauli, queria lembrar. A justiça brasileira removeu várias publicidades de campanhas e políticos em campanhas eleitorais do Google. Aí a matéria citou mais de 600 decisões judiciais pedindo para suprimir, era certamente a utilização indivídua do Google para fazer propaganda eleitoral, o que é proibido pela lei. Segundo o Google, os nomes dos locais são baseados em informações recebidas de terceiros. Se você trabalha numa empresa, já deve ter percebido, hoje pelo menos quatro gerações atuam juntas. Mas como fica esse convívio entre as pessoas é o que a reportagem agora vai mostrar. Cresceram muito o número, cresceu muito o número de pessoas que trabalham aí junto com outras que nasceram em épocas diferentes, têm valores diferentes e tudo mais. E o Itaís são sócios no mesmo escritório de advocacia. Quando ele se formou em 1983, ela tinha dois anos de idade. Os dois admitem dificuldades por causa da diferença de idade, mas enxergam vantagens na mistura de gerações. Eles têm uma maior capacidade de se concentrar e se dedicar a um determinado assunto, coisa que a gente não tem. O encontro de pessoas com idades e experiências diferentes sempre aconteceu no mundo corporativo, mas nunca como hoje, tantas gerações conviveram juntas ao mesmo tempo no mercado de trabalho, aquecido pelo momento econômico e pela oferta de empregos. Por isso, um dos maiores desafios atuais é o convívio harmonioso entre pessoas que têm histórias, valores e formas de se comunicar bem diferentes. Mas e quando a convivência não é harmônica? Especialistas apontam a comunicação como o principal elemento para contornar possíveis conflitos. É o que faz essa grande empresa do interior de São Paulo. Respeita a maneira de cada geração trabalhar. Quando o sênior vê que uma geração Y trouxe o resultado, ele se convence de que é uma geração diferente, que também traz um bom resultado, tem caminhos diferentes e formas diferentes de a gente lidar com cada profissional que tem no grupo. Geração Y é também chamada de geração do milênio ou geração da internet. São jovens que nasceram entre meados dos anos 70 e o começo da década de 90. Tem pequenas coisas no dia a dia, que são pequenas atitudes, que a gente tenta melhorar com comunicação. Às vezes você mostrar um trabalho que foi feito de forma diferente, que teve sucesso, também ajuda bastante. Mas é importante também que a gente aprenda com as outras gerações. Quem tem 25 anos de experiência na área de recursos humanos diz que as empresas estão aprendendo a evitar os conflitos. O trabalho em equipe, em ambientes de projetos, facilitam a troca. Por um lado, a experiência e a maturidade. E por outro, agarra a flexibilidade para a mudança que o jovem traz. Então, acho que no final é um encontro realmente. Esse encontro que tem que ser bem aproveitado. Porque a ideia de velhice mudou, não é? Claro. Mudou. E na área do direito, como foi citado ali, um advogado, um jovem e outro advogado mais velho, acontece um processo que compulsoriamente leva o novo e o velho para o mesmo caminho. Por quê? Porque a digitalização do processo, você não vai ter mais processos porque você faz aquela petição, vai lá, protocola, é tudo por escrito, papel. Não. Hoje você faz o computador e o processo já é acessado. E eu estive em Brasília recentemente e vi alguns ministros de tribunais superiores com dificuldade em trabalhar com o processo digitalizado, que ele vê na tela. Porque ele está acostumado a pegar o processo. Volumes e mais volumes de processos. E agora ele tem tudo aquilo na tela, que ele é só clicar os botões certos, ele chega onde está a prova tal, onde está a prova tal, que facilita muito. Eu não sei o que seria esse jornal sem a geração Y, gente. E sem a Dinamêndola, que é a nossa super produtora aqui, com mais de 70, que é o máximo, tem uma agenda, sabe quem é quem, não é? Exatamente. É, porque a mudança da pirâmide etária no Brasil leva a isso, né? Deixou de ser aquela história daquela enorme base de jovens e um pequeno número de pessoas acima de 50, 60 anos e tal. Isso mudou, tal, o que é normal, com o processo de desenvolvimento, com diminuição do número de filhos por família, né? Houve essa mudança. E no mundo do trabalho, era natural que isso também fosse chegar a tal, dessas mudanças, dessas... Agora, a grande questão é esse desafio dessa vivência de experiências, né? Entre quem está mais tempo no mercado de trabalho, com outros que chegam, que dominam, inclusive, o acesso à internet, as novas fontes, as novas tecnologias, de forma muito mais eficaz, né? Porque sempre há uma certa barreira dos que têm mais idade tratar com isso. E os mais jovens têm muito mais facilidade, como é mostrado no cotidiano da gente e tal. Então, é como que as empresas vão começar a trabalhar e se conseguir fazer uma soma, né? E retirar o diapositivo, né? Essa fusão, é tão legal. De uma coisa com outra. É o desafio que o país tem agora, né? Veja a seguir. A Alemanha julga a mulher acusada de liderar neonazistas. E no Brasil, começa o julgamento dos seguranças, dos de PC Farias, o ex-tesoureiro de Collor. Quer um novo jeito de assistir à TV? Para os telespectadores antenados e conectados, a TV Cultura traz a nova tecnologia segundo a tela. Quando um programa estiver no ar e este selo aparecer, acesse cmais.com.br barra segunda tela para ter conteúdos complementares e informações extras disponíveis no seu computador, tablet ou smartphone. Tudo em tempo real. Agora você vai poder interagir com o seu programa preferido. Curta essa nova experiência. TV e internet, ao mesmo tempo e agora. Segunda tela. O Orucar é o único que é débito, crédito e crediário. Tem vantagem para a senhora economizar e já reduzir os juros em mais de 50%. E para o senhor que quer benefícios, tem o mais completo programa de relacionamento. O ponto para você. Foi eleito o cartão preferido dos brasileiros. E por isso, chamaram o garoto propaganda preferido dos brasileiros. O Janekini, é claro. Banco do Brasil, cada vez mais bom para todos. O cliente tem sempre razão? Há muito mais coisas que isso. Publicidade. E este é Don Draper, o melhor diretor criativo de Nova York. O que você chama de amor foi inventado por sujeitos como eu. Para vender meias. Você manipula as palavras. Isso é muito bom. Nós daremos ao povo o que ele quer. Começou hoje em Maceió o julgamento dos quatro seguranças acusados de envolvimento nas mortes de Paulo César Farias e Suzana Marcolino, que aconteceram em junho de 1996. Apesar de não serem apontados como assassinos, os seguranças são responsabilizados como coautores da morte do casal. Eram eles que deveriam fazer a segurança de PC Farias. São os policiais Adeildo Costa dos Santos, Reinaldo Correia de Lima Filho, Josemar Faustino dos Santos e José Geraldo da Silva. Cinco mulheres e dois homens compõem o júri. Hoje, depôs o jardineiro que trabalha desde a época do crime na residência onde o casal foi morto, em Guaxumá, no litoral alagoano. A irmã de Suzana Marcolino falou sobre os momentos de tensão vividos pela família logo depois do crime. As pessoas ligavam e diziam assim, olha as paredes têm ouvidos. A gente saía para debaixo de uma mangueira para combinar a nossa fuga do estado de Alagoas. Se você não sabe quem foi Paulo César Farias, o Jornal da Cultura explica. Paulo César Farias foi tesoureiro da campanha à presidência de Fernando Collor de Melo em 1989. Ele foi apontado como a peça-chave de um esquema de tráfico de influência e extorsão comandado de dentro do Palácio do Planalto. Em 1992, o irmão de Fernando Collor, Pedro Collor, acusou PC Farias de ser o testa de ferro do presidente. As denúncias resultariam em processo de impeachment presidencial. Fernando Collor renunciou ao mandato antes do final do processo. Em junho de 1993, foi decretada a prisão preventiva de PC por crime de sonegação fiscal. Ele fugiu do Brasil e foi localizado em Londres. Saiu da Inglaterra e acabou preso em Bangkok, na Tailândia, e extraditado. Condenado a sete anos de prisão por falsidade ideológica, PC Farias recebeu o benefício da liberdade condicional. Em junho de 1996, foi encontrado morto ao lado da namorada, Suzana Marcolino. O ex-tesoureiro iria depor na CPI das empreiteiras. O então deputado Augusto Farias, irmão de PC, foi indiciado como mandante do crime. O Supremo Tribunal Federal arquivou a denúncia. Essa é mais uma prova aí da rapidez da nossa justiça. 17 anos, quer dizer, quem está entrando hoje na faculdade de jornalismo, não sabe desse cara. Ela está sendo tardia, espero que não falem. Na verdade, agora, o que tem de positivo nesse processo é mostrar à população brasileira que, de fato, não se tratou de um crime passional. E um crime passional é uma briga de pessoas que têm afetividade entre si e que, em nome desse afeto ou dessa paixão, cometem crimes. Esta moça era sustentada pelo PC, ela não ia matar a galinha dos ovos de ouro dela. Ela não tinha fortuna nenhuma, passou a viver como uma princesa. Então, esse elemento básico, agora, que havia por trás, a preocupação com esse depoimento que ele ia prestar na comissão, na CPI da Câmara, havia uma preocupação enorme na época. Esse homem podia falar o quê? Ele falava o que ele queria. Ele não era um cara que respeitava determinadas conjunturas, porque não tinha nada a perder mais. Entendeu? Então, a queima de arquivo, que é o que aconteceu... É evidente. É evidente. E a responsabilidade desses policiais que estavam lá é óbvia. É preciso... Na época, houve uma grande festa. Um médico aqui da Unicamp, legista, Badam Palhares, apareceu 700 mil vezes na televisão, dando entrevista. Inclusive, reforçou a tese de que não teria ocorrido o assassinato e tal. Agora, é importante ver que há problemas que envolvem a família, inclusive o irmão, que teria sido acusado de mandante. Estranhamente, o irmão, no dia posterior à morte do Paulo César de Farias, fazia cooper na praia ali de Maestro. Eu pareço que não estava a preocupar nenhum com a morte do irmão. Em sumar, situações muito complicadas. Mas é importante lembrar que esse senhor, para os mais novos, que você lembrou, ele foi tesoureiro da campanha. As acusações contra o Fernando Collor em 1992 eram sobre sobras da campanha, dinheiro que supostamente iria sobrar da campanha e que sustentava os gastos pessoais do presidente, da sua esposa, das pessoas da família, etc. Ele era o fiel colaborador ali do presidente Collor. É, e ele teria ficado com parte desses recursos, que nunca, por sinal, apareceram. Alguns diriam que tem envolvido com a máfia internacional, o dinheiro tinha sumido, teria supostamente essas pessoas. Um jornalista chamado Lucas Figueiredo fez um livro chamado Morcego Negro, que era o nome do avião, inclusive do Paulo César Farias, foi atrás. Em suma, é uma coisa muito complicada. Só queria lembrar um último fato, o seguinte, a reportagem faz referência que o presidente Fernando Collor renunciou. Isso não é absolutamente correto. Por quê? A Câmara votou o seu impedimento em setembro, assumiu o Itamar Franco vice-presidente provisoriamente até em dozembro, quando o Senado, de acordo com a Constituição, foi seguido absolutamente o rito constitucional. O considerou impedido por crime de responsabilidade do exercício da presidência da República. O seu advogado, na sessão, na hora que estava justamente sendo votado o impeachment, disse que ele estava renunciando, mas a votação continuou. Ele, na verdade, ele foi... Tentou a manobra, né, gente? Tentou fazer a manobra, mas houve um impeachment. Ele poderia ter feito isso antes. Não, não. Porque ele renuncia, você pode depois... Sim, para tentar não perder os direitos políticos. Ele teve suspenso os direitos políticos por oito anos, inclusive tentou ser candidato a prefeito de São Paulo em 2000, ele transferiu o domicílio para cá, tentou ser candidato e a justiça eleitoral o impediu porque não tinha sido cumprido os oito anos de acordo com a votação do Senado. Portanto, ele não renunciou, ele foi impechado na presidência. Uma coisa que o PC faria não fez só, não obteve só recursos para a campanha. Supostamente, era. Ele operava o governo. Ninguém fazia um negócio em Brasília que não passasse por ele. E por isso, até talvez, o Collor tenha tido aquela quase unanimidade para a sua cassação, porque o PC capava toda a grana, não deixava ficar para ninguém, sobra nenhum. Era um apetite fantástico, entendeu? Agora, tem que lembrar dois outros casos que também têm essa conta. O delegado Fleury foi morto quando estava naquele barco, caiu do barco e morreu. E o Alexandre Bombongarten, que também era um arquivo vivo da ditadura, foi morto ou morreu lá na praia? Não é verdade? Então, esses arquivos, de repente, desaparecem em forma de acidente. Nesse caso, inventaram esse crime passional. Então, é melhor, nesse caso, não ficar sabendo de muita coisa. A advogacia geral da União está cobrando R$ 2,7 milhões de prefeitos e vereadores caçados por compra de votos e abuso de poder econômico e político. O valor se refere ao gasto da União com novas eleições para substituir os políticos afastados. O Estado de Minas Gerais encabeça a lista com 21 pedidos de ressarcimento. Começa em Munique, na Alemanha, o julgamento de uma mulher acusada de liderar um grupo neonazista responsável por 10 mortes. Beat Schupp, hoje com 38 anos, é acusada do assassinato de nove homens de descendência turca e de um policial. Outros quatro réus também respondem por cumplicidade nos crimes ocorridos entre 2000 e 2007. O caso expôs uma série de erros cometidos pela polícia alemã e acusações de que as autoridades do país fizeram vista grossa para os crimes. Inicialmente, suspeitou-se do envolvimento da máfia turca. Do lado de fora, um grupo de manifestantes exibiam fotos das vítimas e exigiam justiça. Passa de 650 o número de mortos no desabamento de um edifício em Bangladesh há duas semanas. Mais de 3 mil pessoas trabalhavam no local onde funcionava um complexo têxtil. Dezenas de pessoas permanecem desaparecidas. Na Rússia, a população foi às ruas para pedir a libertação de presos políticos detidos durante as manifestações que aconteceram há um ano, depois da eleição do presidente Vladimir Putin. A oposição também quer a aprovação de uma emenda constitucional que permita apenas uma reeleição para a chefia do governo. Putin, atualmente no terceiro mandato, poderia se reeleger e ocupar o cargo até 2024. A ex-assessora de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, disse em uma entrevista à TV Argentina que o ex-presidente argentino costumava receber malas de dinheiro e barras de ouro na sede do governo, a Casa Rosada, e que a mulher dele, a atual presidente Cristina, sabia. As denúncias levaram a justiça a abrir uma investigação. A presidente não se pronunciou sobre as acusações. Que direção está indo a Argentina com tantas intervenções estatais, controle na compra de dólares, por exemplo, pela população? O caso da compra de dólares é inacreditável. Houve uma limitação tão grande que voltou, e a Argentina nos últimos 30 anos é caracterizada por isso, para um mercado paralelo intenso, porque o peso no mercado paralelo está valendo, acho que é 10 pesos, 1 dólar e tal. Não consegue ter dólar. Então, a população vai até o Uruguai, arruma um meio de obter no Uruguai ou de qualquer turista que chegue. E esse controle está fazendo, se uma empresa importa, ela tem que exportar. Isso está fazendo com que falte produtos básicos, inclusive para a própria indústria do turismo, dos restaurantes e bares de Buenos Aires. E os exportadores brasileiros, por exemplo, sofrem cotidianamente para obter uma simples licença de entrada de seus produtos na Argentina. Por outro lado, a Argentina assinou um acordo com a China, um crédito que ela vai pagar, não se sabe quando, de comprar inúmeros produtos industriais da Argentina. Isso faz com que prejudique e viole, inclusive, o tratado do Mercosul. É isso que eu ia comentar. Porque essa é uma questão chave, porque para esses países, por exemplo, para a Argentina, o caso do Uruguai, Paraguai ou Venezuela, que faz parte hoje do Mercosul, a indústria não é um elemento importante, porque são países que têm ou base no setor primário, ou no caso da agricultura dinâmica, ou de muito petróleo, e a indústria não é um elemento importante. Para o Brasil, não. O Brasil tem uma economia diversificada. Aliás, o Brasil precisa cada vez mais ir nessa direção. Nessa direção de diversificar. E a indústria, inclusive, porque ela agrega mais valor, empregos, empregos de qualidade, salários mais altos, tudo isso. E isso cria problema, porque quando você não coloca tarifas que protejam o mercado do Mercosul, isso acaba prejudicando, no caso de produtos industriais, terrivelmente a indústria brasileira. Agora, é necessário tratar com a Argentina, não no sentido de briga, de atrito, não é isso. Mas não é possível toda hora passar a mão na cabeça, como se fosse um irmão menor, que pudesse fazer qualquer coisa e o irmão mais velho vai seguro, porque isso traz seríssimos prejuízos à economia brasileira. E nessa linha ainda, só uma outra informação, que o Equador iniciou as negociações para aderir o Mercosul, que é o bloco de livre comércio entre os países aqui da América do Sul. O protocolo formal dessa adesão vai ser assinado em julho, no Uruguai. Depois, o ingresso do Equador deverá ser aprovado pelos parlamentos de todos os cinco membros do bloco. Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai. Temporariamente suspenso o Paraguai, não é? Em dezembro, a Bolívia também assinou a adesão. Aí eu pergunto assim, qual é a vantagem para o Brasil? O que significa esse Mercosul com esse perfil? Para nós, brasileiros, para nós, Brasil, como você disse agora, precisa tanto caminhar no sentido da indústria acelerada. Eu até estabeleço um paralelo. O Mercosul para o Brasil é uma definição de uma área de influência compulsória brasileira na atividade econômica de todos esses países. A mesma situação que os Estados Unidos tinham antigamente, quando tinha essa influência total na América Latina. E o confronto hoje que se dá entre os países que estão alinhados, os Estados Unidos, o México, agora até o Paraguai, querendo até aderir a esta associação que os Estados Unidos montaram, em detrimento do Mercosul. O Mercosul, para nós, brasileiros, é de uma avalia fantástica. O problema, como o Vila estava dizendo, é você fazer obedecer as regras que o Mercosul criou. Por exemplo, se a Argentina vai à China para fazer intercâmbio e passa por cima do Mercosul, Ora, isso é um absurdo, mas como não há um poder de controle decisivo, uma notícia que eu tive agora, que todo mundo teve isso aí, o Brasil vai contratar a empresa argentina para a indústria termo-nuclear, que ele está aí tentando fazer alguma coisa na área termo-nucleares. Nós precisamos fazer algumas concessões argentinas? Tá bom, precisamos. Somos parceiros e tal. Somos parceiros. Agora, eles também não podem trancar as suas fronteiras com os nossos produtos. Isso é um absurdo. Um grande mercado brasileiro é o mercado argentino. Você vai hoje a Buenos Aires, você vê a quantidade de veículos brasileiros lá. Você vê que você compra carro da Toyota aqui em São Paulo, fabricado na Argentina, e você vai na Argentina e você compra carro da Volkswagen, fabricado no Brasil. Há uma integração em muitos setores. Precisava ser uma coisa menos populista nas mãos dos argentinos, que, infelizmente, essa presidente leva isso muito a ser lá. Duas questões rápidas, duas notícias rápidas. Uma da Alemanha, do grupo neonazista, é importante lembrar que esses grupos, a base dele, por incrível que pareça, foi na antiga, o território da República Democrata Alemã, na Alemanha Oriental. Na Alemanha é comunista. Esses grupos são muito ativos e recebem agora, claro, a justiça do Estado e tal. Agora, o caso de Bangladesh é interessante. Como a gente, alguns mortos valem mais que outros, sem ser panfletário. Morreram 600 pessoas naquele prédio, 600 pessoas, e o mundo ignora. Quando eu morro, muitas vezes, 100, 50... Você está querendo comparar o quê com o atentado em Boston? Vamos falar de Boston. Não é falar... É claro que se morre um, não importa, né? Mas morreram dois em Boston. E tudo aquilo, claro, houve toda aquela pressão internacional, aqueles... Morreram 600, tinha 3 mil pessoas que trabalhavam naquele prédio. É bom lembrar que são indústrias de confecção internacional, de tênis, etc., que usam o mundo de obra barato, sem escrava. É, você pega os produtos, você vai olhar... Vai olhar, sem escrava, vão lá, exploram aquela... É bom lembrar que Bangladesh é um dos países mais miseráveis. Era o antigo Paquistão Oriental, porque o Paquistão era um país, quando teve a independência, a Índia ficou um país, houve a divisão, Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. Era um país só, mas com a Índia no meio. Aí criou o Bangladesh em 71. Um país miserável, morreu 600 pessoas, parece que não era. A indústria têxtil lá, ela está massacrando a indústria têxtil brasileira, juntamente com a indústria têxtil chinesa, porque exportam exatamente isso. Mão de obra barata... A gente não tem preço para competir, não é possível. O que está levando industriais brasileiros a pensar em investir na Bolívia, para fazer ali polos de produção, para exportar para o Brasil. Esse é um grande dado negativo. Quer dizer, não precisa trazer os bolivianos para a Zona Leste de São Paulo, já faz lá direto. Já faz lá com eles. Antes de virar o bloco, gente, lembrando aqui o Emílson Nunes Costa, que fala sobre a história do PC Farias, ele disse o seguinte, note que PC foi preso como tesoureiro e Delube Soares ainda não, que é o tesoureiro da campanha do PT. Bem lembrado. Veja a seguir, temporal causa forte, causa morte, eu quero dizer, e fecha escolas do Rio de Janeiro. E ainda, a Bolsa Família completa 10 anos e soma 14 milhões de inscritos no programa. Quem sabe, tem conhecimento, quem sabe, tem estratégia, quem sabe, tem sorte, quem sabe, sabe. O novo game da TV Cultura, estreia dia 13. E aí, quer participar? Então se inscreva no cemais.com.br barra QSS. Se você tem dificuldades para administrar o dinheiro que entra e sai, faltam recursos para investir no seu negócio, ou tempo para fazer tudo sozinho, traga a conta da sua empresa para o Bradesco. Aqui você pode antecipar seus recebíveis, tem gestão de caixa, crédito para expandir o seu negócio, internet banking exclusivo e, principalmente, um amigo interessado em fazer a sua empresa virar um caso de sucesso. Bradesco é Empresas e Negócios, o amigo com quem você pode contar. Lula e Dilma repassaram 15 bilhões ao Estado para o Rodoanel, Ferroanel, Metrô e CPTM. O governo de São Paulo usou esse recurso de forma incorreta, prejudicando o nosso deslocamento. Para o PT, transporte de qualidade é fundamental. Em 10 anos, o PT conquistou um feito único. Reduziu a desigualdade social, baixou os juros, diminuiu os impostos e o preço da luz. Com isso, o país avança, mesmo com a crise internacional. Essa é a forma do PT governar. Competência, compromisso com você. O que é isso? O gerente está descontrolado. Coloca a mão na cabeça, coloca a mão no joelho, coloca a mão no bolso, que essa você vai levar. Tá 30? Tá. Tá tava. Tá 20. 20 as duas? Pronto. Eu tirei um zero pra quê? Zero, né? As duas por dois. Aí sim, hein? Menina, é sempre assim. O Sidney da Ultrafarma chega, o preço despenca. O preço caiu, aí subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br A farmácia onde preço baixo faz muito bem pra saúde. Olá, sou Gilberto Nascimento, secretário nacional do PSC. O número de crimes praticados por menores cresce a cada dia, por falta de leis mais duras que possam puni-los. Aos 16 anos já votam para a presa da República e já podem ser pai, mas alguns acreditam que eles ainda não sabem o que fazem. Nós do PSC somos a favor da redução da maioridade penal para 16 anos, por entender que já sabem sim o que fazem e precisam ser punidos por isso. Se você apoia essa ideia, feliz é o PSC. PSC, o ser humano em primeiro lugar. Temporal no Rio de Janeiro, hoje de manhã matou uma pessoa e parou o trânsito. Uma das 100 árvores que caíram na cidade atingiu a vã de Ronaldo Gonçalves Fontinhas, de 37 anos, no centro do Rio. O motorista morreu. As rajadas de vento chegaram a 93 km por hora. 15 bairros ficaram sem energia elétrica e mais de 50 escolas suspenderam as aulas. O comando da Polícia Militar do Espírito Santo avaliou como normal o treinamento dado aos agentes da ROTAM, grupo de rondas ostensivas do Estado. O vídeo mostra policiais levando choques como um teste de resistência. Um dos soldados passou mal e precisou de atendimento. O vídeo foi feito em Vitória, em março de 2013, por um PM que não quis se identificar. Quadrilha assalta a agência do Banco do Brasil em Sarandi, no Rio Grande do Sul, e usa reféns como escudo. Eles fugiram levando PMs no porta-malas de um carro. Na estrada, foram interceptados e houve troca de tiros. Parte da quadrilha se entregou. A polícia procura por outros assaltantes que fugiram. O dinheiro foi recuperado. Morre a menina de 11 anos baleada na cabeça ao defender o pai durante uma briga em Aparecida de Goiânia, Goiás. O crime aconteceu no dia 27 do mês passado. O pai, de Keroli Alves, discutiu com Jorge Araújo, dono de uma pizzaria. Por causa da demora na entrega de uma pizza, Jorge disparou três tiros e dois deles acertaram Keroli. O atirador está foragido. Polícia do Rio de Janeiro divulga a imagem do jovem que agrediu e estuprou uma mulher dentro de um ônibus na tarde da última sexta-feira na capital fluminense. O bandido estava armado e ameaçou os outros passageiros. A polícia está trabalhando na identificação do criminoso. Lamentável essas últimas notícias. Essa menina que... Não, esse estupro é sucessivo no Rio de Janeiro. Esse, num prazo acho que de três semanas, desde o caso da turista. Depois houve outro episódio com uma estudante no fundo de um ônibus. Houve esse. É inacreditável como se repete. E a demora da ação do Estado e a devida punição depois do Poder Judiciário em relação a esses fatos. Esses são os estupros que chegam ao conhecimento da opinião pública. Ah, sim. Porque a maior parte dos estupros não chegam ao conhecimento da opinião pública. Porque as pessoas estupradas se escondem. Eu fiquei muito penalizada com a morte daquela menina. Porque, assim, o motivo do início do conflito ali da discussão é um motivo idiota por causa de uma pizza, não sei o quê. Tudo, tudo, tudo ruim, né? Como aquele do Guarujá que foi lá e demitiu um rapaz que queria pagar o preço que estava na tabela. Agora, eu queria falar uma coisa sobre o choque. Eu achei interessante aquela imagem. Por que aqueles policiais estariam treinando a receber choques? Será que é treino para receber por causa de um curso de circuito que pode dar quando eles estão aplicando choque nas pessoas que prendem? Será que é isso? Por que motivo tem o choque a ver com a resistência física? Eles não são bombeiros que vão tratar de eletricidade em um prédio avariado? Exportador, né? Que tipo de cabeça tem um comandante que submete seus subordinados a isso? E o Bolsa Família completa 10 anos e começa a receber uma segunda geração de beneficiários. O Bolsa Família foi criado em 2003 no governo Lula. Famílias com renda de até R$ 140 passaram a receber uma ajuda mensal em dinheiro com a condição de manterem os filhos na escola e vacinados. A iniciativa substituiu três outros programas do governo anterior, de Fernando Henrique Cardoso. O Bolsa Escola, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação. Segundo as últimas estatísticas, ao completar 10 anos, o Bolsa Família atende 13,8 milhões de famílias, ou 50 milhões de pessoas. O governo federal já aplicou no programa quase R$ 25 bilhões este ano. O valor médio dos repasses é de R$ 149. De acordo com o governo, a iniciativa contribuiu para a redução de até 21% da desigualdade social na última década. Dez anos depois, o programa mantém na lista de beneficiários pelo menos 45% das primeiras famílias cadastradas. Reportagem do jornal O Globo mostra que, em muitos lugares do país, o Bolsa Família já atende uma segunda geração de beneficiados, ou seja, pessoas que eram crianças ou adolescentes quando os pais começaram a receber o benefício e hoje também o recebem. Ter os filhos matriculados na escola é uma das exigências para ter acesso ao Bolsa Família. Mas outra reportagem mostra que não há nenhuma fiscalização sobre a qualidade do ensino nem sobre a infraestrutura dos estabelecimentos. Na maioria das escolas visitadas, há problemas como falta de merenda, material didático defasado, cancelamento de aulas, atraso do início do ano letivo e queixas de pais e estudantes. O governo federal afirma que o programa não cria dependência, ajuda a gerar renda e movimenta a economia. O que indica o fato de uma segunda geração já estar sendo beneficiada pela Bolsa Família? Isso é gravíssimo, hein? Se você for pensar em termos de história do país, imagina o seguinte, são 13 milhões e meio de famílias. Agora, vão ser 15 milhões e meio daqui a pouco com famílias, porque isso já está no site do MDS. Como eu sei que os dois querem falar muito sobre esse assunto, eu quero só, vamos ser generosos aqui um com o outro no tempo para a gente não explorar. Então, veja o seguinte, 13 milhões e meio de famílias, no mínimo tem dois adultos em cada família, são 27 milhões que não contam na taxa de desemprego. Primeiro fator, eles não contam na taxa de desemprego. Portanto, a taxa de desemprego no Brasil é falsa. Segundo, esse programa, ele eterniza a desigualdade social. Quem entra, raramente sai. Basta entrar no cadastro do MDS, município por município. E, ao contrário, você petrifica a miséria. Quem controla o cadastro é o prefeito. Por exemplo, em Muricy Alagoas, quem controla? Soraya Calheiros, mulher do Remy Calheiros. É irmão do Renan Calheiros, tal. Então, está lá, você entra no site e encontra isso. Você cria uma geração de Jecatatu, Rectec, a diferença da matriz lobatiana é que com o Lobato você ganhava um pé da bota e depois o outro quando votava. Agora você tem um cartão eletrônico, ou seja, você não altera a economia local, você mantém a miséria. É claro que todo programa precisa resolver, enfrentar a miséria. Só que ele tem, todo mundo diz, eu fui um dos primeiros até a falar isso, você tem a porta de entrada, mas você não tem a porta de saída. Dessa forma, você congela a miséria. Eu queria fazer uma homenagem à dona Ruth Cardoso, que foi inspiradora desse tipo de programa que o seu marido, presidente da República, acabou implementando com as primeiras auxílio-escola. Que tinha outro nome. Bolsa Escola. Bolsa Escola. Bolsa Escola, enfim, teve até Bolsa Leite, teve um monte de coisa disso aí. Bolsa Família veio reunir tudo isso. O que é louvável nesse programa é que as crianças têm que estar na escola, têm que ser submetidas aos exames mínimos de saúde para poder continuar recebendo. E os cortes, esses eu conheço, os cortes existem para aqueles pais que não põem os filhos na escola ou deixam que os filhos saiam da escola. Eu acho que acabar com a miséria dá a essas pessoas condições de sobrevivência e de ter uma segunda geração, e de ter uma segunda geração, que a miséria não leva a uma segunda geração, porque as pessoas morrem por inanição ou por doença. Então, isso é o mínimo que o país pode fazer para que essa população marginalizada, sem expectativa, explorada pelos grandes e poderosos latifundiários, exploradores desse povo que vivem nessas áreas subhumanas. Isso aí é uma maneira de equilibrar. Mas é uma maneira que o governo, como não expropria as terras e distribui para as pessoas, é uma maneira de equilibrar isso. Você é a favor da expropriação? Claro que sou de latifundiários improdutivos. Mas não tem mais isso no latifundiário do Brasil. Onde tem isso? Não tem. Olha, olha... Gente, o Walter Aratoa se perguntou um quarto da população com Bolsa Família. Está certo isso? É, eu acho que essa que é a questão. Eu não sei qual é a conta dele. Não, se você pegar 13 milhões e meio de famílias, multiplica por cinco. O pai, a mãe, três filhos. Não é exagero. Se as pessoas não comiam e passam a comer, Vila. Isso tem de ter. As pessoas têm de comer. Agora, você tem de mudar. Agora, é um programa conservador que não muda a economia local. Que a gente quer enfrentar a miséria, quer. A grande questão é como? Eternizando a miséria, como quer o governo federal para criar cabo eleitoral, para ser eternamente votando seus candidatos. Essa é a questão central. O Marco Milani pergunta, o que o Vila pensa do Bolsa Gás e o Bolsa Escola do FHC? Eu acho que esses programas, eles só podem existir com porta de entrada e de saída. Ninguém pode se eternizar. Não há programa desse no mundo, dessa proporção. Não há controle estatal. Ninguém sai. Porque o mandão local, eu citei o caso de Murici, a dona Soraya Calheiros não vai retirar do programa, porque ela perde voto. Ao contrário, ela quer quem entre mais. Então, a grande questão é que nós precisamos mudar. Porque elas evoluem. Não evoluem. A miséria é a mesma. Elas estão sendo alfabetizadas. A miséria é a mesma. Elas podem acender socialmente com essa mínima informação que ele tem na escola. O governo pode mudar de classe. Agora, o governo pode mudar. Como muda? Criando uma economia local. O programa está sendo imitado. O mundo inteiro. Todos os que criticam o Bolsa Família deveriam viver com R$ 140,00 por mês, pelo resto da vida. É bom lembrar que o próprio Jornal Globo, essa reportagem, que alguns conseguem acumular, chegam a R$ 1.000,00 com todos os programas. R$ 1.000,00? Agora, eu quero o semiárido. Semiárido. Eu trago. Você traga assim. Eu trago. Por exemplo, você diz que sabe quem entra, quem sai. Você sabe coisa alguma. Cita um exemplo. Cita um exemplo. Cita um. Tem nada. Nada. Você tinha perguntado outra coisa para mim. Mas pensa o seguinte. A grande questão é o seguinte. A grande questão é o seguinte. Nós temos um programa que tem isso no mundo. O governo federal tem medo de mudar o sertão. Juntando as famílias, as pessoas da família. São tantos filhos. Juntando. Você junta as pessoas da família. Não tem limite. Não tem limite. As pessoas conseguem. Se tiver 15 filhos, vai ter vezes 15 filhos. O que é isso? Não é assim. Está deturpando o programa. Você que não conhece o programa, está falando algo que você não sabe. Você não conhece? Não conhece. Você está dando informação. Você conhece tudo. Eu tive que estourar. Eu tive. Eu tive. Não. Você não tem informação. Você fala que é o governo. Ninguém quer desmoralizar. É que você adora o governo. É que eu adoro o governo. Você adora. Você tem que dar informações. Não é retórica. É informações dados. A dona Ruth Cardoso instituiu isso no Brasil. Não tem nada a ver com a dona Ruth Cardoso. Ela tem que ser homenageada por isso. E se nós estamos acabando com a miséria, levando as crianças para a escola, isso vale a qualquer preço. Você só acaba com a miséria mudando a economia local. Você muda a economia local, você acaba. Eu quero ver se o governo quer mudar, quer acabar com o coronel. O governo que é aliado do coronelismo. Você tem que dar condições ao pequeno proprietário de crescer. Aquele que não tem terra, de ter terra. Leva água aqui, o governo. Cadê a transposição? Nós estamos falando do semiárido. Então, a grande questão é essa. Nós temos que mudar a economia e não o programa assistencial que preserva a miséria. O bolso é uma vida que não serve para nada. São páreas, querem transformar em geração, já na segunda geração. Isso é grave para o futuro do país. A gente pode mudar, mas não eternizar a miséria como é o governo Lula-Dilma. São páreas. Você chama as bolsas de família de páreas. Eles querem transformar em páreas. Você chama de páreas. Eles querem transformar em páreas, o seu governo. Eles deixam de ser páreas, porque tem renda para botar o filho na escola. Então, agora vamos falar sobre a vaga no 39º Ministério do governo Dilma, que já está preenchida. A presidente Dilma confirmou hoje o vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, no comando da Secretaria da Pequena e Microempresa. A posse será na quinta-feira. O novo ministro é filiado ao PSD, partido de Gilberto Kassab. Esse ministério é bem-vindo? Eu não sei. Eu vou pegar cargo para o PSD, que pela oportunidade é cargo, 39 ministros, isso é um absurdo. Eu não sei se... Mas esse é o ministério necessário? Eu não sei, pode. Com a Secretaria, sim, não como ministério. Eu não sei se é qual a lição que se fez, se levou um político x... O que eu sei é o seguinte, a pequena e média empresa não podia mais continuar sendo subordinada a várias instâncias do governo. Por exemplo, era o Ministério de Movimento Social, Indústria e Comércio, era o Ministério do Trabalho, era o Ministério da Fazenda, era o Ministério de Ciência e Tecnologia, tudo isso tinha a ver com a atividade da pequena e média empresa. Agora se centralizou isso, com verba própria para isso, e a pequena e média empresa é que dá emprego nesse país, 65% dos empregos brasileiros vem da pequena e média empresa. Tinha que ter, não tem que ter outros ministérios que estão aí. Da pesca, por exemplo? Pesca, sei lá quantos mais podem ser extintos. Só uma questãozinha, só uma questãozinha, ninguém discorda, e os dados são esses, quem emprega mesmo é a micro e a pequena empresa, se a gente comparar com as grandes empresas e tal. Agora, criar um ministério só para isso, quando você tem possibilidades de gerenciar a máquina melhor, a grande questão é para trazer o PSD, o partido do senhor Kassab, para apoiá-lo em 2014. Não há nem o intuito de reforma econômica, infelizmente. A lei da meia entrada, que regulamenta os descontos em eventos culturais, foi aprovada em primeira votação na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Quem tem mais informações é o repórter Ricardo Ferraz. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Poli. E se esse projeto for realmente aprovado no Congresso Nacional, vai ficar mais difícil comprar a meia entrada nas bilheterias dos shows, dos teatros e também dos cinemas. Isso porque os deputados resolveram atender ao antigo desejo dos produtores culturais e limitaram a venda de ingressos com descontos para estudantes e também para os idosos, conforme vemos na reportagem. O benefício da meia entrada começou nos anos 40, para dar acesso para os estudantes aos espetáculos culturais, como shows, peças de teatro e sessões de cinema. Com o Estatuto do Idoso, ela foi estendida também para os maiores de 60 anos. Os promotores desses eventos reclamam que a meia entrada aumenta o preço dos ingressos, já que até 95% dos pagantes apresentam a carteirinha na hora da compra. Na prática, o preço de meia vira preço de inteira, para garantir a lucratividade do espetáculo. Muitos alegam também que qualquer pessoa no país, mesmo não sendo estudante, pode conseguir uma carteirinha falsificada, que dá direito à meia entrada. Um projeto de lei aprovado na Câmara em primeira votação, limita a venda da meia entrada para 40% do total dos ingressos. Mas não diz como as bilheterias serão fiscalizadas. O texto também restringe a emissão da carteirinha como sendo de responsabilidade exclusiva da União Nacional dos Estudantes, a UNE. A lei da meia entrada coloca o público e os produtores culturais em lados opostos. A minha opinião é que a meia entrada, ela inverteu o papel e ela é um balizador de aumento de ingressos, ao invés de democratizar o preço do ingresso. Talvez se os ingressos fossem mais baratos, não precisaria ter meia entrada. Acho que teria que rever isso. O cantor e compositor Tom Zé é o entrevistado de logo mais do Roda Viva. O programa começa logo após aqui o nosso Jornal da Cultura. Lá está o Tom Zé no centro da roda, que tinha saído do centro da roda, a gente não podia entrar ao vivo e agora ele voltou. Pronto. Veja a seguir um show de pênaltis perdidos no Campeonato Paulista. E ainda, o governo brasileiro quer trazer 6 mil médicos de Cuba. Ele compõe com ousadia, canta com humor e faz poesia com liberdade. No centro do Roda Viva, Tom Zé. Ao vivo, hoje, 10 da noite. Roda Viva. Apoie o Bradesco. O amigo com quem você pode contar. O governo Lula acelerou o Brasil, tirou milhões da miséria e dinamizou a economia. Este foi o primeiro grande salto brasileiro. O governo Dilma seguiu avançando, ampliou o Bolsa Família. Está superando a miséria, valorizando a mulher e o consumidor, investindo em saúde, educação e infraestrutura e moralizando o setor público. Assim, prepara o segundo grande salto brasileiro. O salto mais definitivo da nossa história. Promoção Coração de Mãe Casas Bahia. Quer pagar só 100 reais o smartphone? Então compre uma lavadora aqui na Casas Bahia. Lavadora com isso 10 quilos por R$ 399 à vista. E leve smartphone por 100 reais à vista. Quer levar o micro-ondas por 50 reais? Compre um refrigerador aqui na Casas Bahia. Refrigerador Electrolux, duas portas Frost Free, só R$ 1.299 à vista. E pague só 50 reais no micro-ondas Electrolux. Casas Bahia, o presente da sua mãe bem mais barato. Olá, sou Gilberto Nascimento, secretário nacional do PSC. O PSC coloca a família em primeiro lugar. Sabemos que as drogas têm sido o pior inimigo em muitos lares. E têm causado danos a muitos jovens e trazido sofrimento incalculável, destruindo famílias inteiras. Pois quando há um viciado na família, todos sofrem. Por isso, nós do PSC, trabalhamos por políticas públicas de combate às drogas. Além de medidas de recuperação a dependentes químicos. Se você apoia esta causa, feliz-se ao PSC. PSC, o ser humano em primeiro lugar. Pensa na trabalho, a criança dá trabalho. O trabalho infantil transforma a criança em adulto antes do tempo. Provoca abandono escolar, fracasso, causa problemas de saúde e até a morte. Não utilize o trabalho de crianças ou adolescentes. Denuncie a exploração do trabalho infantil. Disque 100 ou acesse mpt.gov.br A ONU nega ter encontrado evidências do uso de armas químicas pelos rebeldes sírios. O presidente da Comissão de Investigação das Nações Unidas sobre a Síria, o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, disse que não há evidências conclusivas de que alguma das partes no conflito usou armas químicas. Pela manhã, em entrevista a um canal de TV suíço, a promotora Carla Del Ponte informou que a ONU reconhecia que grupos rebeldes podem ter usado o gás sarim em ataques contra o governo do presidente Bashar al-Assad. Nos últimos meses, aumentaram as suspeitas do uso de armas químicas na Guerra Civil Síria. A ONU reconhece, desde 1991, o gás sarim como uma arma de destruição em massa. Hoje, o governo sírio ameaçou retaliar Israel depois dos ataques aéreos contra instalações militares de pesquisas científicas no fim de semana. Pelo menos 42 soldados sírios morreram na base, que fica nas proximidades da capital, Damasco. Israel informou que os ataques foram direcionados a um carregamento de mísseis do Irã para o Hezbollah, grupo terrorista do Líbano. Por precaução, o governo israelense reforçou a presença militar nas fronteiras. Este foi o terceiro ataque de Israel em território sírio neste ano. Essa questão do uso de armas químicas, como é que vocês veem essa questão? Quer dizer, é um pretexto, por exemplo, para intervir ali na Síria ou o uso não significa que não existe? Quer dizer, o uso versus a existência da arma química? Existe, existe. Todo mundo sabe que existem as armas químicas. A questão que se coloca é se os rebeldes, o governo já foi acusado de ter usado armas químicas contra os rebeldes. Agora, a acusação é que os rebeldes também teriam sido usados. É vale lembrar que a primeira vez do uso de arma química foi na Primeira Guerra Mundial e no território europeu. No caso, era o gás mostarda tal, que foi usado pela primeira vez na Primeira Guerra. Agora, é diferente do caso do Iraque. Existem as armas. Está aprovado. Agora, a questão é se os rebeldes usaram ou se o governo usou. As armas químicas eram devastadoras no Vietnã. Ela exterminava com vegetação. Não, era bomba na palma. Aí era as bombas na palma. E arma química também. Não, era bomba na palma. Sim, bombardeia armas químicas e o napalm que queimava. Agora, imaginar que na Síria o governo tenha armas químicas e não as esteja usando, ou essas informações são muito... Isso justifica a interferência, a intromissão de Israel na guerra que existe na Síria, na guerra civil que existe na Síria. Ele está lá aproveitando essa guerra civil para fazer a sua política de destruição. Um programa que marcou época aqui na TV Cultura vai estar de volta no próximo dia 13 de maio, às 7h20 da noite, no comando do Game Show, uma dupla conhecida, que é a Gabriela França, e o João Vitor. Saiba mais sobre o que é, o quem sabe sabe, hoje eu estou fazendo confusão, vocês me deixam na volta. Mais sobre esse programa, quem sabe sabe, aqui na nossa segunda tela. E o país vai importar médicos de Cuba para atenderem áreas carentes e locais remotos. Já é o nosso boa noite, então me despeço e tem alguém aqui que disse o seguinte, médicos cubanos para o Brasil, com certeza o Vila será contrário. Tudo que é para o povo, ele é contra. Não, ao contrário, eu sou tudo a favor do povo. Muito para saber se os médicos cubanos vão ser a favor do povo, ou para ajudar Cuba, que o governo brasileiro quer mandar dinheiro de outra forma, né? Então, esses... Sejam bem-vindos os médicos cubanos. Agora, será que eu preciso de 6 mil médicos cubanos? Não, gente, olha, a parceria aqui em Brasília, começaram de novo, por favor. Essa parceria entre Brasília e Havana deve trazer, como eu disse, 6 mil médicos cubanos, mas ainda não tem data para começar. Os profissionais da ilha costumam atuar em lugares pobres da América Latina, e aqui, certamente, vão ter muito trabalho. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho